Aê! Tu es du ciel, dans le brouillard, dans la fumée De l'oeil qui agitait ton bourgeois, et tu souris Caché derrière ton sourire, ton cœur pleurait Mais moi, j'étais triste à mourir, encore je savais Mais toi aussi tu savais, notre amour allait finir Et toi aussi tu savais, ce ciel vient tout terminer Mais toi aussi tu savais, que notre amour allait finir Et toi aussi tu savais, ce ciel vient tout terminer Où écoutes la chanson de l'homme Or que tu es née, qui t'aimait Elle est triste, bien pour toi Elle est escalée, comme elle est Mais toi t'appartiens à personne C'est comme la feuille d'automne Le vent de l'amour vers un autre amour Et qui t'a empêchée, qui doit t'appartiens à personne Personne ne pourra te regarder Écoute la chanson de l'homme Elle est triste et monotone Écoute la chanson de l'homme Aleixam Aleixam Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Tu me fazia un drôle de visage Car l'amour plourou Il me regardait OUR bag Il se pria Eu não vejo esse dia Ele sentia que ele sentia E ele pôsia de risco de rage Oh, ele comprenait Ele sabia que ele ia morrer E você, você l'a deixado morrer Ele sabia que ele ia morrer E você l'a deixado Ele sabia que ele ia morrer E você, você l'a deixado morrer Ele sabia que ele ia morrer E você l'a deixado morrer Oh, ele comprenait A chão de l'or Quando ele foi e que ele tivesse Ela é triste e monotone Ela é ce qu'elle é E como ela é E você, você l'a deixado morrer E você, você l'a deixado morrer Le vent de l'amour Faire un autre amour E qui t'a emporté E você, você l'a deixado morrer 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você, você l'a deixado morrer